RH estratégico de A a Z. E para a letra B, vocês escolheram falar sobre o tema de Business Partner, um dos meus preferidos dentro desse escopo de RH estratégico. Vem comigo! B de Business Partner. Todo mundo sabe que esse tema é um dos meus queridinhos de RH. Então, vou aqui aproveitar e falar do BP. O que é o Business Partner? De uma forma mais formal, conceitual, BP é uma função dentro de RH. Mas eu gosto de olhar o BP como um posicionamento do RH. Para além de uma função específica do cargo que algumas pessoas têm e exercem, eu gosto de olhar o posicionamento da área como parceiro de negócio. Porque faz muito sentido para a gente pensar num RH que atua de fato de forma estratégica. Então, o BP de RH para mim é um posicionamento de um profissional ou de uma equipe de RH que, primeiro de tudo, conhece o negócio. E conhecer o negócio, já contei para vocês algumas vezes aqui também, mas é mais do que saber explicar a cadeia de valor do seu negócio. Ah, quem são os concorrentes? Como sua empresa ganha dinheiro? Primeiro, é entender de fato qual é o desafio para esse ano, para esse trimestre, qual é a vantagem ou diferencial da sua empresa em relação à concorrência, o que vocês estão buscando como empresa, como posicionamento no mercado, quem são os clientes que vocês querem atingir. E uma vez que você tem essa visão, o que esse cliente espera da sua empresa? Bom, então, esse entendimento de negócio, para mim, ele é uma coisa muito mais viva, muito mais dinâmica, muito mais próxima do que acontece ali de fato na vida real, do que saber falar em teoria sobre o negócio da sua empresa. E aí, esse parceiro do negócio dentro de RH é uma pessoa que, estando ali como parte de um time de líderes de negócio, tem uma expertise maior em pessoas, em cultura, em liderança, então você faz parte das equipes de negócio, das discussões de negócio e a sua maior contribuição é sobre temas de RH, mas ela não é excludente, não é a única coisa, você não precisa aportar apenas temas de RH, você entendendo esse negócio, pode sugerir ideias, pode dar insights, pode fazer boas perguntas para os outros líderes. Então, eu gosto muito dessa visão do BP, o BP sendo um posicionamento do RH como um todo, e aí sim, esse é o RH estratégico que a gente quer. É um RH que sabe falar para além da sua agenda funcional, de temas de pessoas, um RH que fala de negócios e escolhe o que vai fazer com base nos resultados de negócio que quer gerar. Então, esse é um dos meus temas preferidos, e se você quiser se aprofundar mais, a gente tem vários vídeos aqui no canal que falam sobre o BP de RH. Esse foi mais um vídeo da série RH estratégico de A a Z. Se você quiser ser avisado e avisada sobre os próximos vídeos, inscreva-se agora aqui no canal, aperte o sininho para você ser avisado, e também deixa seu like, compartilha com alguém que quer entender melhor esse universo do RH estratégico. Lembrando que Laura Vidal Consultoria, a partir de agora, é SALT, a marca que vai ajudar o seu RH a ser uma área de resultados. SALT. Transformation Insights.